Oi pessoal, olha aí, como vocês podem verem aí, mais uma encomenda do Diogo, da Dionys Bazar, né? A minha segunda compra que eu fiz com eles e, de certa forma, tô feliz porque a primeira compra foi bem menor, né? Nessa eu comprei um pouquinho mais e eu tava um pouco apreensivo, né? Em relação, pra saber a taxa que eles iriam colocar e tal, né? A gente acha que fica assim mesmo, acho que é normal. E ontem eu fui buscar nos correios e, pra mim, é infelicidade, infelizmente. Os caras deram uma detonada na taxa, né? Vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver se foca aqui. Pera aí, bem aqui ó, 500 dólares, pessoal. Riscaram, né? E colocaram 500 dólares, aí em cima disso foi taxado. Que deu um total em reais de 927 dólares, pessoal. É, foi isso mesmo. Essa taxa aí foi dolorida, né? Mas eu sei os riscos inerentes à importação, né? A esse tipo de importação, então a gente fica meio que preparado. Mas lógico, torcendo pra uma taxa bem menor, né? É claro. Mas, enfim, vou ter um lucro aí mínimo nessa mercadoria, mas ainda assim, tá valendo, né? O Diogo fez um trabalho, não precisa nem falar, cara. Ele fez um trabalho sensacional de novo. Coloquei o pedido, o cara pá, quatro dias agilizou tudo e já me mandou. Entendeu? Esse redirecionador, a Dionys Bazar, é muito eficiente e vou continuar usando com certeza, tá? E, bom, a taxa eu mostrei pra vocês, de frete saiu mais ou menos 92 dólares, tá? Com a taxa de 927 reais, como eu já havia falado. Enfim, é isso, pessoal. Que vem a próxima importação. Inclusive, eu tenho uma outra encomenda nesse mesmo volume que chega semana que vem, tá? Aí eu vou estar fazendo o vídeo pra vocês de novo. Espero que dessa vez, Deus me ajude. Ele sempre ajuda, é claro. Mas vai dar tudo certo pra próxima, próximo volume, tá? Um abração pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado.